E hoje também o presidente Bolsonaro fez uma troca no comando do Ministério do Desenvolvimento Regional. As informações com a repórter Luana Karen. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, é o novo ministro do Desenvolvimento Regional. A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União, desta quinta-feira. Gustavo Canuto vai para a presidência da Dataprev, empresa pública que fornece soluções de tecnologia para a execução de políticas sociais do governo federal. Entre os clientes está o INSS. O Ministério do Desenvolvimento Regional foi criado pelo governo Bolsonaro a partir da junção dos Ministérios das Cidades e da Integração Regional. Canuto estava no cargo desde a criação da pasta.